Bom dia, gente linda! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito, muito que sim. Começando, né, mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje, com um sorriso novo, de novo! Sim, gente, tô muito feliz, na verdade me sinto pronta, realizada, deu tudo certo ontem. Eu contei pra vocês aí no vídeo anterior, né, que eu tive que ir no dentista, já tive que fazer uma viagem pra resolver um problema, resolvi esse problema e voltei ontem mesmo pra casa. Mas enfim, ontem eu consegui fazer a manutenção do meu aparelho, então temos aqui os dentes branquinhos, na verdade não é o dente que é amarelo, é a borrachinha, mas aí ele reflete no dente, parece que o dente tá extremamente amarelado. E aí também a gente provou, né, o dente permanente do implante que eu fiz, e inclusive já tiramos a cor. Então é muito possível que quando volte pra próxima prova, talvez tenha a possibilidade de voltar já ao definitivo. Tomara, né, gente, porque daí eu só vou precisar de mais uma consulta pra resolver isso, depois a manutenção do aparelho é mais espaçada, as consultas. E aí o que que acontece? Fiquei 12 horas e 20 minutos no volante, né, na verdade no percurso de ir e de voltar. Todo dia de ontem foi 12 horas e 20 minutos fora na rua, dentro do carro. E aí fui, peguei as crianças, deu tudo certo, deixa eu contar pra vocês a questão da barreira, né, que eu tava morrendo de medo de não passar, mas consegui passar, gente, enfim, venci a barreira. O que que aconteceu? Eu tinha no meu WhatsApp o contrato, mesmo sem assinar o contrato inicial que o corretor mandou pra mim, pra eu ler, né, antes dele mandar lá no aplicativo onde a gente assina a assinatura digital. Acho que é DocSite, acho que é assim que se chama. E aí eu mostrei só a primeira página, ele não pediu assinatura, mostrei lá meu nome, tava no meu nome, o endereço aqui do apartamento, tudo certinho, mostrei a identidade, falei, eu sou moradora de Rio das Ostras, eu nunca coisa que eu tenho, isso aqui é o contrato de locação do meu imóvel, esqueci. Expliquei pra ela, né, era uma mulher que tava, na verdade, eram várias pessoas, era mulher, depois tinha um homem, depois tinha outro homem, você tinha que passar por três pessoas. Mas a primeira que me atendeu, aí os demais só perguntaram, aí ele mostrou pra ela lá, eu falei, já, já tá ok. Aí passei, você mede a temperatura e é liberada. E dali pra lá, eu levei mais uns 10 minutos pra pegar as crianças e chegar pra casa, deu tudo certo. Mas do momento que eu falei no vlog ali pra vocês, até chegar essa pessoa, gente, eu falei que era mais uns 10 minutos, foi mais 40 minutos. Então, pensa na demora e no cansado que sobrou pra hoje, né? Quase que eu não gravei vídeo, quase que eu enrolei hoje, fiquei o dia todo na preguiça, porque já deve ser 11h30 da manhã, mas pra dona de casa não tem preguiça, gente. A gente tem que cozinhar todos os dias, tem que lavar a louça todos os dias, arrumar a cama todos os dias, olha, teve Miguel de madrugada aqui na nossa cama, então o travesseiro dele ainda tá por ali. Enfim, então vamos lá, vou gravar pra vocês aqui um pouquinho do meu dia de hoje, vou começar a organizar meu quarto, porque o Beto tá em casa, então eu vou ver se ele monta pra mim as mesinhas aqui da cabeceira branca. Aí eu já altero isso também, tem que tirar aqui o calço do banheiro, que ainda tá daquele jeito, interditado, ó, tá vendo? Tá tudo escuro aqui. Mas aí eu vou ver se eu tiro, se eu limpo esse espelho, se eu faço um almoço gostoso, e eu nem peguei as minhas compras ainda lá no carro, vou deixar pra pegar isso depois que a casa estiver organizada, porque aí não adianta muita coisa não, no momento, aqui e agora. Nossa, ficou branca a imagem. E é isso, então vamos lá pra mais um dia de vídeo aqui no canal, tá bom? Já chega deixando aquele seu like pra dizer que você gosta, e apoia nossos vídeos aqui no YouTube, e se inscreva também se não for inscrito, e bora lá, gente, pra mais um vídeo, tá bom? Vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já ficou assim. O espelho também, olha, ficou bem limpo. Eu limpei primeiro. Lavei, na verdade, a seco, né? Porque eu não joguei água. Depois eu enxaguei com um pano. Aí depois eu vim, né? Esperei secar e vim com um pano seco. Com o removedor. Aí fica assim, nem parece que é o mesmo espelho. E olha que beleza esse espelhão aqui, né? Muito bom. Muito maravilhoso. Ah, ficou faltando aqui, ó. Vou trazer também a toalha, o kit de lavabo que eu acabei esquecendo. Aí o box eu não lavei, gente. Só passei um paninho com o removedor e já ficou assim, ó. Extremamente limpinho. Azulejo também eu não lavei porque o banheiro tava limpo. Então eu só lavei o chão mesmo e a pia. E agora eu vou colocar aqui um cheirinho pra gente perfumar. Vou usar esse aqui, ó. Que é o algodão da Balacobaco. Que é o que eu tô usando agora. A requinte acabou. E agora eu tô usando e abusando desse aqui. Então vai ficar todo cheirosinho. Vou botar o kit de lavabo agora. Mas antes, deixa eu colocar um cheirinho aqui também. Já arrumei a cama e fica tudo cheiroso, tudo organizado. Tá entrando um ventinho bom também. Hoje tá ventando por aqui. Então vai espalhando aí por toda a casa, né? E tô abusando mesmo aqui desse cheirinho maravilhoso. Olha, gente. 500 ml rende muito. Dá pra usar aí um tempão na sua casa inteira. Vou deixar pra vocês, tá? O cupom que dá 15% lá no site da Balaco. E o link aqui no box de informação. Ele sempre fica aqui, né? Nesse cantinho, como vocês já sabem. Aí aqui já limpei. O kit de lavabo tá aqui. Já vou colocar lá no banheiro. E aí vou aproveitar pra tirar aquela mesinha ali. Esvaziar aquele cantinho. Porque aí acho que o Beto vai se animar, gente. Pra montar agora aqui as mesinhas da cabeceira. Olha, pra ficar bonitinho, né? Tudo branquinho. E aí em breve a gente vem com o quê? Com a cabeceira aqui do meu quarto. Sim, gente. Tive que tomar essa decisão de começar a instalar as cabeceiras aqui do apartamento pelo meu quarto. O motivo maior é que o quarto já tá pronto. Aqui eu não vou mexer mais em nada. Não vou precisar trocar mais nada. Aí vocês vão perguntar. Mas, Mário, o quarto da Manu também já tá pronto. Do Miguel falta o guarda-roupa? Falta tudo ainda. Tem que chegar o guarda-roupa pra gente começar a organizar. Ele já tá em processo de envio. Assim que chegar a gente vai montar e organizar o quarto dele. Mas o da Manu aparentemente já tá pronto. Apesar de faltar a escrivania, né? Só que a escrivania não interfere em nada. Porque a gente já colocou os móveis ali na posição definitiva de como vai ficar. Só que o que acontece? Um tempo atrás eu comentei com vocês, né? Que eu vou trocar a cama da Manu. A cama do Miguel é uma cama baú. E a cama da Manu não é baú. É uma cama mais antiga. Era da Fernanda. Eu comprei da Fernanda quando ela trocou de cama. E aí a Fernanda escolheu uma cama de casal. Pra dormir mais confortável. Aí essa cama que tá com a Manu era muito boa da Fernanda. Eu comprei do meu irmão e trouxe pra cá. E aí o que que acontece? Eu quero ter uma opção de ter uma cama auxiliar pra puxar. Por quê? O Miguel dorme lá com ela, né? Todos os dias eu tenho que fazer uma cama lá pro Miguel levar o colchão dele pra lá. Então imagina, gente. Traz colchão pesado, leva colchão pesado e isso todos os dias. Eu ainda tô aí nessa fase de adaptação, de tentar botar ele pra dormir lá. Mas eu ainda não consegui. Então eu também tô esperando o tempo dele, né? Assim como a Manuela teve o tempo dela, no final dá tudo certo. Não tem problema. Então eu quero essa cama auxiliar. Que mesmo que o Miguel comece a dormir no quarto dele, tenha uma cama pra receber uma visita. Pra quando minha mãe vier dormir, minha sobrinha. Enfim, né? Não ter que fazer cama no chão. Então eu achei a proposta sensacional. Essa cama é super diferente. Ela tem o baú e tem auxiliar. É uma cama 3 em 1. E eu tô esperando ela chegar. E muito provável que a altura seja diferente. Eu não consigo instalar a cabeceira da Manu. Porque tem que fazer todo aquele formato de flor certinho ali com a altura da cama. Então eu vou ter que esperar. Eu lembrei disso depois. Eu falei, eu preciso explicar pro pessoal lá do canal, né? Porque a gente precisa esperar essa cama chegar pra terminar a instalação lá do quarto, da cabeceira. Enfim, né? Mais da cabeceira. E aí é isso. Aí eu vou começar a instalação aqui pelo meu quarto. Que já tá pronto. A cama é a que eu tinha. O guarda-roupa já tava no apartamento. Por isso eu já vou montar as mesinhas de cabeceira. Porque daí adianta. E outra decisão que eu tomei aqui no quarto. É de não colocar papel de parede. A princípio eu não vou colocar papel de parede. No dia que eu instalar as cabeceiras eu vou colocar o trio de quadros. Aí já vai tá as mesinhas ali centralizadas. A gente vai saber aonde exatamente a gente vai posicionar esses quadros, né? E aí a gente finaliza aqui esse quarto. Tem ainda a televisão. Porque eu tenho que comprar um suporte pra ela. Mas o restante, gente, tá tudo ok. Aqui nada impede de instalar a cabeceira. E ela tá até ali o puff também. Tô deixando pra colocar tudo pra usar no mesmo dia, sabe? Então hoje adiantando essa parte das mesinhas. Já fica pronto pra gente fazer essa instalação. Aí chegando lá a cama da Manu. Eu faço a da cama da Manu. E aí chegando o guarda-roupa do Miguel. A gente mexe no guarda-roupa no quarto do Miguel. E aí fica pronto o apartamento por aqui. Enfim, gente, vou tirar aquilo ali. Vou liberar aqui pro Beto. Vamos ver se ele vai querer aparecer no vídeo. Mas eu tenho uma louça lá pra lavar na cozinha. E tenho também... Vou botar isso aqui lá no banheiro, agora que eu lembrei. E tenho também que preparar alguma coisa pra gente comer. E aí eu vou compartilhando aí com vocês, tá bom? Tchau, tchau. E aqui na cozinha tem uma bagunça, né, gente? Dá uma olhada. Bagunça aí do café da manhã, de ontem também alguns copos. Só a mesma organização, rapidinho a gente dá conta de lavar essa louça. Organizar aqui esse fogão, esse balcão também. E aí começar a preparar nosso almoço. Vou fazer uma comida rápida, prática, mas super gostosa. E vou compartilhar com vocês, porque acho que eu nunca fiz aqui no canal. Então é algo inédito. Mas antes, né, vamos organizar. As crianças estão ali, ó, naquela mesa. Gente, essa mesa aqui fora foi uma ótima opção. Porque eles ficam muito mais aqui agora. Acaba preservando um pouco mais essa mesa da área de dentro, né? E aí a gente tá usando mais aquela mesa pra editar vídeo, pra tomar café, pra comer também, olha. Pra brincar. Enfim, acabei de descer ali as persianas, porque aí começa a bater sol ali no estofado. Aí todo dia eu faço isso. Lá pras cinco a gente consegue levantar de novo, entendeu? Mas fica fresquinha a varanda. Ainda mais que tá ventando, ó. Tá vendo as árvores lá fora, ó. Ventinho bom que tá aqui. Enquanto eles tão brincando, já vou dar um jeito aqui nessa cozinha. Isso aqui é lixo, ó. Tem pra gente jogar fora. Já vou fazer um catadão aqui também. E já joga tudo junto. Então, bora lá. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me empolguei aqui depois dessa cozinha toda limpinha, toda em ordem. Não tava suja, né, gente? Era mais bagunça mesmo. Nem muita louça tinha. Pode ver que eu já lavei, já guardei. Aí eu organizei os pães ali, ó. No porta-pão de bambu, as frutas. Passei um paninho assim por cima. Aqui no fogão também tinha muito farelo de pão, porque a gente faz misto na frigideira. E hoje a gente toma o café da manhã com misto. Eu tenho que comprar uma misteira. Na verdade eu queria uma torradeira, sabe? Mas aí também não dá pra fazer misto. É melhor uma misteira que dá pra fazer misto e torrada. Acho que eu vou comprar uma misteira. Aí a gente deixa ali. Quando precisar usar já tá mais fácil. E aí o que que acontece? Me empolguei aqui na hora de separar, né, os ingredientes aqui pro nosso almoço. Vou fazer o rondelle, que na verdade nada mais é do que um canelone. Mas quando a gente corta e coloca o molho, vira rondelle. O canelone é ele grandão assim, sabe? Porque aí eu vou cortar em três, eu acho. E vou fazer com massa de lasanha pra ver se vai ficar bom. Comenta aí se você já fez assim com massa de lasanha. Essa massa aqui é aquela fresca, né? Eu sempre faço com massa de pastel. E vou fazer também com palmito. Vou colocar o palmito, queijo, presunto, enrolar, depois cortar. Vou preparar um molho branco caseiro. Né? Você quer? O que que você quer? Você vai gostar? Vou! Uma saladinha e tá pronto o nosso almoço. E aí de sobremesa, me empolguei aqui, vou fazer um pudim de leite. Bem gostoso. Manu gosta, o Miguel também come. E a gente também gosta, já fica ali na geladeira. Aí eu vou fazer um pequeno de uma... De uma caixinha só de leite condensado. Aí eu vou botar vocês aqui, ó. Já coloquei água ali pra ferver. Já liguei o forno. E já peguei um tabuleiro pra gente colocar em banho-maria. Então bora lá. Vamos começar a cozinhar. Antes de fazer o nosso caramelo, que o meu caramelo ele só vai açúcar, eu não coloco água, não. Acho que eu já tô até fervendo ali, vou desligar o fogo. Eu já vou colocar o pudim pra bater. Eu gosto de um pudim, gente, bem batido, sabe? Vou começar aqui, ó. A quebrar os ovos. Vai. Três ovos, ó. Se o ovo tiver muito pequenininho, você pode colocar quatro, tá? Mas o meu ovo tá no tamanho legal, então eu vou colocar três ovos. Quatrocentos e cinquenta ml de leite. Leite que você usa aí. Então um pouco mais da caixinha. A caixinha são trezentos e noventa e cinco. Aí eu vou colocar aqui, ó. Quatrocentos e cinquenta. De leite. E uma caixinha de leite condensado. Pudim não tem mistério, né? São três ingredientes, tá? E uma sobremesa maravilhosa. Você pode colocar também um pouquinho de leite em pó. Duas colheres de sopa de leite em pó. Dá um gostinho muito bacana no pudim. Fica bem legal. Mas eu acho que eu não vou colocar, não. Vou fazer ele bem tradicional hoje. E a outra notícia que eu tenho, dá até pra ver aqui que eu misturei a açúcar. Eu achei que era da mesma marca, que era açúcar demerara. E essa daqui é super fininha. Aí essa daqui, gente, fez super grossa. E é a única açúcar que eu tenho pra tentar fazer a calda. Nunca fiz, mas eu vou ver se vai dar certo, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos, seis colheres de sopa de açúcar no fundo da minha forma. Vou ligar meu fogo e vou ver o que vai dar, né? Porque eu nunca fiz com esse açúcar, gente. Comenta aí pra mim se vai dar certo. Você acha que vai dar certo? Açúcar é açúcar, né? Tem que derreter tudo no final. Agora, vamos ver se vai ficar bom. Gente, a calda ficou assim, ó. Mais cor de caramelo. Não queimou, porque eu fui aqui vigiando o tempo inteiro. Não saí de perto dela. Mas ela ficou mais grossa também, como vocês podem ver. Ficou bem diferente da açúcar refinada, né? Aquela açúcar branca. Mas enfim, olha só. Tá bem mais grossa. Eu vou tentar agora espalhar aqui pela lateral. Já bati o pudim. Já vou colocar no pudim no forno. Ó. Bem mais grossa até pra espalhar. A outra a gente faz assim. E ela já espalha sozinha. Mas vamos ver, né? O que importa é o sabor. Se ficar bom, tá bom. Mas olha, bem diferente da outra calda. E cá já temos o nosso pudim. A água já tá quente, o forno também já tá aquecido. Então vai ser bem mais rápido. E coloquei aqui também, gente, papel alumínio. Aí eu vou deixar um tempo com esse papel e depois eu tiro o papel. Eu acho que assim o pudim ficar pronto mais rápido. Agora vamos para o nosso prato principal, né? E vamos ao prato principal, né? Eu vou abrir aqui a massa de lasanha. Um ponto negativo, gente, dessa pia. É esse ressalto aqui. Onde eu não consigo encaixar a tábua desse lado. Essa aqui ainda dá. Mas uma maior não. E nem desse. Tá vendo? Tem esse ressalto aqui que acaba atrapalhando. Na verdade ela tem outros pontos negativos que eu não colocaria na minha casa. Depois se vocês quiserem eu conto pra vocês. Então olha, gente, a massa vem assim. Nunca fiz com massa de lasanha. Mas eu acho que vai dar bom. Vai ficar gostoso. Como é que eu vou fazer? Deixa eu abrir aqui o meu palmito. Pronto. Abri o palmito. A verdade é que não tem como... Dá ruim, gente. Porque o que que tem aqui? Só coisa boa. Aí eu vou colocar assim, ó. Uma fatia de presunto. Uma fatia de... Mussarela. Essa aqui tá pequena. Vou pegar essas duas maiores assim. Vou cortar essa daqui ao meio. Pra ficar bem queijudo, né? Bem gostoso. Vamos lá. E agora... Vou pegar um palmito. Esse aqui acho que dá pra dividir ao meio. Vou pegar esse aqui, ó. Aí a gente vai enrolar. Tira o plástico antes, tá? Porque senão você enrola com plástico. Tirei aqui o plástico. Aí eu vou enrolar assim. Deixa eu chegar mais pra cá. Pro meu queijo não passar ali, ó. Começa a enrolar assim. Pronto. E aí, aqui agora, eu vou cortar em três pedaços. E já venho arrumando aqui, ó. No refratário. Olha que lindo, gente. Que fica. Agora eu vou fazer isso aqui. Com todas. E mostro pra vocês. Porque a minha câmera tá querendo descarregar. Esse palmito aqui, que tá maior, eu vou cortar ao meio. E aí, eu vou repetir o mesmo processo agora. Tchau. E aí, eu vou fazer isso aqui. Acabei trocando de refratário. Esse aqui acomodou melhor. Aí, agora, eu já liguei fogo pra esquentar a panela. Porque vamos fazer um molho branco. E o molho branco, gente, não tem mistério. Olha só. Pra cada colher de sopa de manteiga, uma colher de trigo. Aí, ó. Colocar um pouquinho a mais aqui. E você já coloca o trigo agora, junto com a manteiga. Porque daí, ó. Uma colher de trigo. E aquele chorinho, pra poder ficar bem cheio. Agora, é mexer. Pra fritar bem esse trigo aqui. Vou mostrar pra vocês. Porque ele fica tipo um biscoito, sabe? Bem tostadinho aqui na panela. Deixa eu chegar vocês mais perto aqui, pra acompanhar agora. E aí, dá super certo. Fica super gostoso. Pra jogar ali em cima agora, é tudo que a gente precisa. E aí, dá super gostoso. Olha como a cor da manteiga com a farinha já mudou, né? Tá a cor do biscoito de maisena. E também tem um cheirinho, assim. Bem parecido. Bem gostoso. Aí, agora, nesse ponto aqui, ó. É quando a gente vai acrescentar o leite. Aqui tem 500 ml, tá? De leite. Mas, geralmente, vai de 500 a 750 ml. Pra essa quantidade. Porque não quer uma colher exata de cada, né? Então, você tem que ir aí dosando. Agora, a gente mexer. Vou trocar ali pelo fuê. Porque aí ajuda a desenvolver melhor aqui o nosso molho branco. E também já vou aproveitar pra colocar os temperinhos, tá? Eu não tenho noz de moscada. Mas aí eu vou colocar sal. Vou colocar um pouquinho de cuminho. E pimenta. E depois a gente finaliza com queijo. Fica uma delícia, assim, também, gente. Ó. Vou trocar ali pelo fuê. Porque vai me ajudar mais na hora de começar a engrossar. Por aqui eu já cozinhei o arroz. Refoguei. Tá cozinhando ali, ó. E o molho branco, gente, tá no ponto que eu quero. Eu quero ele assim, ó. Mais líquido, né? Não quero ele tão grosso. Já aproveita. Bem gostoso. Porque eu ainda vou colocar o queijo. E ele engrossa ainda bastante depois que esfria. Mas essa textura já tá boa pra mim. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de mussarela ralada que eu tenho aqui dentro, ó. Que delícia. Tem até um pedaço inteiro aqui junto com a ralada. Mas aqui dentro vai derreter tudo. Eu vou colocar aqui. E aí eu vou mexer mais um pouquinho. Agora já vai ficar com uma outra textura aqui, esse molho. Olha que delícia. E depois que eu coloquei o queijo, foi o tempo do queijo derreter, gente. Já desliguei o fogo. Porque senão ia ficar muito grosso. Eu quero que penetre ali também, né? Nos rondeles. Olha como é que ficou a textura. Perfeita, né? Agora a gente vai colocar aqui por cima. Vou distribuir aqui entre eles. Tô fazendo um arroz porque quem tem criança sabe, né? A gente serve isso aqui com uma saladinha. Pra mim, tá mais que perfeito. Mas pra eles, quanto mais a gente colocar na mesa, mais eles comem. Um pouquinho de cada, mas acabam se alimentando melhor. E pronto. Já coloquei o molho aqui agora. Vou colocar um pouquinho de parmesão agora aqui por cima. E levar ao forno. E levar ao forno. Acabei de tirar do forno. Olha só, ainda tá fervendo ali o molho. O que que acontece? Teve alguns que o palmito ficou pequeno. Aí tipo, ele afundou assim. Mas gente, tá com uma aparência maravilhosa. A gente vai servir agora. Fiz aqui uma mesinha. Olha que lindo esse joguinho lá da Cisbox, né? Bem tropical, bem verão. Bem alegre. Achei lindo o porta guardanapo. Aí eu usei aqui o conjunto completo. Tem suco de laranja pra combinar com esse clima tropical. E é isso. Agora a gente vai almoçar. E aí eu conto pra vocês aqui, ó. Como é que ficou. Música That we didn't fall apart